Nesse vídeo, nós vamos ver como a gente faz para, usando o Python, realizar operações de álgebra linear, ou seja, operações que envolvem vetores e matrizes. Por exemplo, aqui se eu defino uma variável A com o valor de um vetor, a gente coloca aqui na forma de uma lista do Python, uma lista nativa do Python com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E eu defino depois uma variável B que recebe um número escalar, no caso aqui um ponto flutuante, um valor de 0,1. E se depois eu peço para multiplicar, eu peço para imprimir o resultado da multiplicação de A por B, ou seja, uma multiplicação de um vetor por um escalar, o Python me retorna um erro. Aqui nesse caso, ele diz que não pode multiplicar uma sequência por um número não inteiro. Para se fazer as operações de álgebra linear, nós precisamos importar um módulo. E o módulo mais utilizado, mais popular para esse fim é o NumPy. Então aqui a gente inclui a linha que importa o NumPy, trocando o nome do módulo para NP, é o jeito mais comum. Aí a gente modifica um pouco aqui a declaração do vetor, ali onde eu defino o vetor A. Nós vamos utilizar um objeto da classe Array. Então a gente chama np.array. Esse np.array é um construtor da classe Array. Ele vai construir um objeto que vai ser um Array. Esse Array do NumPy é o vetor, certo? Vai ser um vetor de álgebra linear, um vetor que vai permitir operações de multiplicação entre vetores e matrizes, vetores escalar e etc. Então a gente passa como argumento dessa função construtora da classe Array. O argumento é uma lista que contém os elementos desse vetor que eu estou criando. Dentro do parênteses do construtor, do objeto da classe Array, nós colocamos ali a lista com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Isso constrói então um vetor A. E agora se eu peço para imprimir de novo a multiplicação de A por B, onde B é aquele escalar, o resultado é aquele que a gente espera. Ou seja, cada elemento do vetor 1, 2, 3, 4 e 5 é multiplicado por 0.1 e o resultado é 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5. Se a gente muda aqui B para 10, por exemplo, o resultado também é aquele esperado. A gente tem daí 10, 20, 30, 40 e 50. Outra propriedade interessante do objeto Array é que nós podemos também aplicar funções. Por exemplo, eu posso chamar a função cosseno do numpy. Aqui eu defino C igual a cosseno, np.cos de A. E o resultado disso, se eu mando imprimir, é a função cosseno sendo aplicada a cada elemento do vetor A. O C vai ser um Array do mesmo tamanho de A, onde cada elemento é o cosseno do respectivo elemento do vetor original. E a mesma coisa pode ser feita para funções próprias. Eu posso definir uma função original minha. E apesar dessa função ser definida para um escalar, aparentemente, eu passo ali como um argumento X, que parece um escalar. Se eu chamar a função para, passando como argumento o Array do numpy, que é o vetor A, nós temos como resultado exatamente aquela função sendo aplicada a cada elemento do vetor A. Que é o que se espera também. É claro que as propriedades dos Arrays vão muito além de apenas multiplicar o vetor e escalar. Nós também podemos fazer operações entre vetores. No caso aqui, se eu tenho dois vetores, A e B, e eu faço a multiplicação dos dois vetores, o resultado é a multiplicação elemento a elemento. Se a gente quiser fazer uma multiplicação vetorial, por exemplo, A transposto vezes B, ou seja, o produto escalar, no caso, entre A e B, eu uso a função np.dot. Nesse caso, ele trata A como se fosse um vetor transposto e ele faz multiplicação linha vezes coluna, onde A é um vetor linha e B é um vetor coluna, no caso. O resultado é o mesmo para, se a gente chamar a função inner, inner vem da expressão inner product, ou produto interno. Assim como nós temos o inner, nós temos também o outer, outer seria o produto externo, ou seja, a gente faz o vetor coluna vezes o vetor linha, o que retorna uma matriz como resultado da multiplicação. Bom, e agora, como a gente faz para, então, usar o numpy para definir uma matriz? Que objeto, de que classe seria a matriz? Bom, a gente vai usar a mesma classe que o vetor, na verdade, qualquer tipo de tensor, seja um vetor que é um tensor de uma dimensão, uma matriz que é um tensor de duas dimensões, ou tensores de dimensões maiores, a gente sempre usa o array. No caso de uma matriz, que tem duas dimensões, o array deve ser inicializado, basicamente, se passando como argumento do construtor, nós passamos aí uma lista de listas, ou seja, uma lista onde cada elemento da lista é, por sua vez, uma outra lista. E cada lista, nessa lista de listas, é uma linha da minha matriz. Então, essa lista de listas tem como primeiro elemento a primeira linha da matriz, que é a lista 1, 2, 3, é o vetor linha 1, 2, 3. Depois, o segundo elemento da lista é o vetor linha 4, 5, 6. Depois, o terceiro elemento da minha lista de listas é a lista 7, 8, 9. E se eu peço para imprimir na tela essa matriz, o Python já formata aqui de um jeito que fica mais claro para entender como é que isso funciona. Eu também posso acessar algumas propriedades do objeto array. Uma das propriedades muito usadas aí no Python é a propriedade shape. shape vai retornar o tamanho e número de linhas e colunas, ou outras dimensões até, se tiver mais dimensões, do meu array. No caso aqui, se eu peço para imprimir m.shape, ele retorna uma tupla, onde nós temos dois elementos. O primeiro elemento é o número de linhas, e o segundo elemento é o número de colunas, né, dessa matriz m. Nós também podemos fazer a multiplicação de vetor e matriz. Mas, para isso, basta a gente usar a operação dot, que a gente já viu antes, para a multiplicação de vetores, né. Nesse caso aqui, eu defino x como um vetor de três elementos, e depois eu só preciso chamar a função dot, passando m e x. Ele vai fazer a multiplicação matricial de m e x. Ou seja, o primeiro elemento vai ser a primeira linha de m vezes o vetor coluna x, e o segundo elemento vai ser a segunda linha de m vezes o vetor coluna x, e assim por diante, né. Seguindo a regra da álgebra linear, uma matriz muito usada é a matriz identidade. No caso, para construir uma matriz identidade, nós chamamos o construtor NP. É uma função que é uma espécie de um construtor, né. NP.I, tá. A NP.I cria, então, uma matriz identidade, onde eu passo como argumento aí, o tamanho é sempre uma matriz quadrada, né, e matriz identidade ela precisa ser quadrada, e ali a gente passa como argumento o tamanho, o número de linhas, ou o número de colunas, né, que é o mesmo número. E se eu mandar imprimir m aqui, a gente vê que é uma matriz onde só na diagonal principal nós temos 1 e todos os outros elementos são zerados, né. Outra função muito utilizada é o ones, né. Como argumento a gente passa uma tupla, note que dentro do parênteses do construtor se abre outro parênteses para representar a tupla, então, o argumento é um só e é uma tupla, não são dois argumentos, a tupla com os números 3 e 4, né, que são, que representam aqui, 3 linhas e 4 colunas. Então, aqui eu passo como argumento, a tupla, é um argumento que é a tupla 4 e 2, né. O ones é uma função que cria uma matriz onde nós temos, todos os elementos são 1. Da mesma forma que nós temos ones, nós temos também zeros, né, os zeros é uma matriz, daí com aquele tamanho, aquele shape, né, igual a tupla que é passada como argumento, onde cada elemento é o zero, né. E se eu peço para imprimir, né, a propriedade shape dessa matriz, a gente tem de volta aí o número de linhas e o número de colunas que a gente tinha passado como argumento. A gente também, outra propriedade, né, da matriz é a matriz transposta, ela é acessada com o T maiúsculo, né. Então, se a gente manda imprimir M ponto T maiúsculo, nós temos a versão transposta da matriz original, tá. Outra função muito, muito utilizada, né, é a função leanSpace. A função leanSpace, ela retorna um array que é uma espécie de um range, tá. O que é um range? É um array que ele tem um valor inicial e um valor final e ele tem uma quantidade de elementos. Então, no caso aqui, por exemplo, eu estou criando um leanSpace de 0 a 10, ou seja, o valor inicial é 0, o valor final é 10 e nós temos 11 elementos. Se a gente colocasse leanSpace de 0 a 100 com 11 elementos, então ele vai distribuir de forma uniforme os elementos, de forma que eu tenho 11 elementos igualmente espaçados, né, de 0 a 100. E assim a gente pode fazer com qualquer número, né, nós podemos colocar aí, por exemplo, de 0 a 100, 101 elementos igualmente espaçados e eu vou ter os números de 0 a 100, 1 a 1, né. Por exemplo, se eu quero os números de 0 a 4π, eu posso criar um leanSpace de 0 até 4 vezes np.π e dizer que eu quero 100 números, né. E eu posso daí, usando a propriedade que a gente já viu antes, né, calcular um outro array que seria o seno de x. Então, se x é um valor, um array que tem os números, né, de 0 a 4π, y pode ser daí o seno de cada um desses números, um array de tamanho igual, tá. E a gente pode imprimir isso e, claro, se a gente vai imprimir, não é muito fácil de visualizar, né, fica difícil a gente enxergar o que aqui significa isso. Para poder visualizar um gráfico, a gente pode usar o módulo matplotlib. O matplotlib é um módulo muito poderoso que permite ao Python plotar gráficos, né. E no caso aqui, nós podemos importar um submódulo do matplotlib, então, from matplotlib, nós importamos o módulo pyplot, que é um submódulo do matplotlib, trocando o nome do pyplot para plt, tá, que é uma troca bem comum também de se fazer. E daí a gente pode acessar a função plt.plot, tá. Essa função plt.plot, ela desenha o gráfico dos vetores x e y passados como argumento. Então, aqui a gente vê o resultado esperado, que é, na vertical, nós temos o seno de x, no horizontal, nós temos os valores de x, de 0 a 4π.